Música Olha só esse tempo Acho que eu estou falando demais, estou me desconcentrando Eu errei na última curva, na última tentativa Então, vou ficar um pouco mais quieto Música Vamos ver se agora vai né, concentrando um pouco mais aqui Falando um pouco menos Música Música Curva suave galera, vamos lá, controla a velocidade aqui Música Música Ah, agora vai dar, agora não tem pra ninguém rapaziada, vamos aê Tinha que ser né, também faltava tão pouco Valeu Sara Música Bom galera, é isso tá Os setores vocês vão ver que não é tão difícil, vocês vão aprender a fazer eles Numa boa, nesse Primeiro né, o S do Senna Vale bastante a pena se reduzir pra primeira, tá nessa primeira curva Achei que você ganha bastante velocidade na saída E Auxilia bastante, tanto pra fazer o Primeiro setor No nível ouro Quanto na volta completa Depois o lance aqui desse carro É você acertar os pontos de freada Pra entrar na curva E não abusar muito do Da aceleração em curva Que você vai ver que não vai dar bom Você não vai sair muito do lugar É contornar certinho elas e Que uma hora sai Interlagos é um Circuito muito divertido né cara Ficou muito bonito no jogo também Então É bem legal fazer esse desafio aqui Do circuito inteiro, tá O freio do carro é muito bom Então ainda que você Perca um pouquinho o tempo de curva Dá pra você segurar E aí nessa última curva aí também é isso Controlar a aceleração Não fazer curva muito forçada A subida aí do café também É isso, valeu gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí